Há anos eu venho falando que a gente tá vivendo o boom dos consoles portáteis, e agora vocês ficam todos surpresos quando um Polkiri explode na mão de um usuário. Ontem começou a circular essa imagem na internet sobre um Polkiri RGB10, que simplesmente a sua bateria explodiu enquanto um retrogamer jogava Final Fantasy IV de Game Boy Advance. Mas será que isso realmente aconteceu? Pra ser bem sincero com vocês, tem algumas inconsistências na história que me deixam com a pulga atrás da orelha. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários, e bora lá. Bom, vamos começar do início dessa história. Um usuário do Reddit postou essa foto e o seguinte texto abaixo. Eu tava jogando por 30 minutos Final Fantasy IV de Game Boy Advance, até que o console sozinho desligou, começou a derreter na minha mão e ficar muito quente. Eu conseguia ouvir o plástico derretendo e fazendo pequenas explosões, até que começou a sair fogo e fumaça. Eu fiquei com medo pela minha vida, soltei o console em cima do sofá, eu corri, peguei uma toalha de cozinha que tava ali perto, joguei em cima do console e levei ele pra fora e queimou através dessa toalha de cozinha. Ele queimou o sofá dele e toda a sala dele ficou com cheiro de fumaça. Esse foi o post que ele fez, a imagem que ele postou. Rapidamente esse post ganhou repercussão na comunidade de consoles portáteis. Eu repostei essa imagem na aba comunidade aqui dentro do canal, tô deixando o link dela aqui na descrição. Em momento nenhum eu suspeitei que poderia ser mentira. Um monte de gente comentou, inclusive essa frase que eu usei no início do vídeo sobre a gente tá vivendo o boom dos consoles portáteis. É uma piada que um dos inscritos comentou lá. E um blog relativamente grande aí na comunidade de portáteis, chamado Retro91, escreveu toda uma matéria sobre isso. Falando que é a hora da Polkiri aumentar a qualidade. Que depois disso é uma prova que a qualidade da Polkiri é muito baixa. E fazendo ali uma série de acusações. Primeira coisa que me surpreende. O cara tava jogando Final Fantasy e não Bomberman. Tô brincando. Na verdade eu comecei a desconfiar quando a própria Polkiri, o canal oficial da Polkiri mesmo, veio comentar dentro da minha comunidade falando que aquilo era tudo mentira. Que isso é uma conspiração. Que não tem como isso ter acontecido. Que é possível observar na imagem que a bateria tava bem. A gente já vai falar um pouco sobre isso, porque aqui na imagem ela parece bem queimada. E que essa foto foi cuidadosamente produzida pra queimar o filme da Polkiri, literalmente. De primeiro momento, a primeira coisa que eu pensei é que a Polkiri tava mentindo. A gente já tá tão acostumado com essas marcas de consoles portáteis mentindo pra gente. A Ambernic enviando console portátil com memória RAM diferente pra youtubers. A marca Retroid enviando console mais potente pro Takildon. Assim que eu vi eu falei, tá, a Polkiri deve tá tentando abafar o caso de alguma forma. Eu postei lá na minha comunidade do Discord, tem o link dela aqui embaixo também. E dali as opiniões já começaram a se dividir. Algumas pessoas falam que obviamente é verdade. Esse usuário não teria por que mentir sobre uma coisa assim. E a outra metade começou a observar algumas inconsistências na imagem. Então eu decidi um pouco além. O meu Discord é a maior comunidade de consoles portáteis do Brasil. Mas existe um Discord chamado Retro Handhelds. E esse é o maior do mundo. Eu fui falar com os donos dessa outra comunidade do Discord. E assim que eu entrei em contato com eles e mandei as imagens. De cara eles falaram que essa história tá estranha. Eles acreditam que seja fake news de quem postou essa imagem. Porque segundo eles a bateria ela deveria ter inchado antes dela estourar. E ela estaria mais disforme. Parece que ela tá realmente queimada ali na parte superior. Mas não parece que a explosão ou o fogo saiu de dentro dela. Uma outra coisa que eu percebo é também o formato que derreteu o console. Parece que ele ficou segurando por um tempão enquanto o plástico derretia pra baixo. Segundo a história dele caiu em cima de um sofá. Depois ele colocou uma toalha em cima. Por que ele não postou foto do sofá? Só postou foto da toalha com alguns queimadinhos. E se realmente o plástico derreteu tanto. Como que não tem mais sobras de plástico na toalha? Ou talvez sobras de tecido no console? Pelo que eles me disseram essa imagem já tinha chegado até eles. E eles entraram em contato com esse usuário do Reddit que fez esse post. Eles também entraram em contato com o Retro91. Que escreveu todo um artigo falando que a Polkiri deveria melhorar a qualidade dos seus consoles. O que de certa forma até deve. Pedindo algumas outras informações técnicas e fotos. E eles começaram a ser ignorados. Não receberam as informações que eles estavam perguntando. E isso faz eles acreditarem que essa imagem é fake news. Eu não quero aqui culpar a vítima. Pode ser que seja verdade. Pode ser que não. Quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui embaixo. Tô muito curioso pra saber. Mas uma coisa é certa. Isso, sendo verdade ou não, pode acontecer com qualquer aparelho. Se você escrever aí no Google iPhone, Samsung, qualquer marca de eletrônicos. Battery, Explosion. Você vai ver várias fotos e vídeos de eletrônicos de ponta acontecendo isso. Até onde a gente sabe. Esse é o primeiro e único caso de algum console portátil com a bateria explodindo. E eu acho que é sim possível acontecer em algumas situações. De repente, nessa situação que ele falou. Ele tava no sofá tranquilo jogando Game Boy Advance. Que é uma plataforma leve. Nem deve esquentar tanto o aparelho assim. Se de repente fosse alguma situação, tipo. Tava muito quente. Eu esqueci o console dentro do carro. E quando eu fui ligar ele, isso aconteceu. Ou eu deixei carregando num carregador turbo. Ele de repente ficou muito quente. E isso aconteceu. Teria um pouco mais de background na história. Mas ele tava só rodando Game Boy Advance. E de repente isso aconteceu. É um pouquinho suspeito. De qualquer forma, como eu falei. Algo assim pode acontecer com qualquer eletrônico que tenha uma bateria. Porque esse tipo de bateria, com o tempo. Ela pode começar a inchar. E ela fica meio gordinha mesmo. Levanta ali uma barriguinha nela. E realmente se isso acontecer. Se ela tiver inchada, pode ser um pouco perigoso. Qualquer impacto, uma pressão muito forte. Pode sim fazer ela pegar fogo. Mas agora, de um caso isolado. Esse Retro91.com escreveu um artigo inteiro. De como a Polkiri tem que melhorar a qualidade dos seus portáteis. Porque as coisas estão ficando perigosas, de certa forma. E chegou a hora de melhorar eles. É tudo um pouco exagerado. E tem cheirinho de fake news aí no meio. De novo, não quero aqui culpar a vítima. Falar que ele tá mentindo. Pode ser que seja verdade. Mas que é um pouquinho suspeito é. A Polkiri claramente pode melhorar a qualidade dos seus portáteis. Melhorar a qualidade dos botões. Das membranas. Qualidade do plástico. Mas daí? Falar que os consoles da Polkiri são explosivos, de certa forma. Que nem as pessoas estavam falando. É daí então que vem o Paul de Polkiri. Eu acho que é já esticar um pouquinho demais o raciocínio. Posso estar errado? Quero saber a opinião de vocês. Me conta aqui embaixo. Se você curte o meu tipo de conteúdo, lembra de se inscrever. Deixa aqui o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Emini, como sempre. Eu volto no instante.